E um assaltante foi agarrado e agredido por populares na Savassi, em Belo Horizonte, depois de roubar o celular de uma jovem. Aos gritos de pega-ladrão, estudante de odontologia de 21 anos, correu atrás do bandido, que foi derrubado por motoristas parados em um ponto de táxi na rua Cláudio Manuel. O Adriano Albino da Silva, de 20 anos, levou socos e pontapés. Só não foi linchado porque a vítima impediu que as pessoas continuassem com as agressões. Ela disse à reportagem do jornal Estado de Minas, que se arrependeu depois porque soube pela PM que prendeu o bandido, que ele tinha duas passagens por espancar mulheres, tráfico de drogas e outros roubos. A estudante que recuperou o celular disse ainda que quase desistiu de registrar o boletim de ocorrência. Depois de três horas, o assaltante ainda não havia sido levado para a delegacia. Antes de ser encaminhado para a central de flagrantes, os militares ainda tiveram que levar Adriano para o atendimento médico na UPA Centro-Sul. Segundo a Polícia Civil, ele agora está preso no Seresp da Gameleira. Legenda Adriana Zanotto